Uhul! Valeu, ônibus, gente! Vai ver que é bom aí, campeão! Com a rada, foi embora Com a rada, agora Uma moneda, uma moneda, uma moneda. Numa festa, é um novo, vai ser um novo. Vai ser um novo, vai ser um novo. Você está tendo, apega no veneno. Hoje vai perder a carnaval 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 Eu quero o mundo todo mundo Todo mundo quer fazer amor Eu quero o mundo todo mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.